Música As vezes parece que sempre estão Não é fácil em meio a escuridão Ainda mais eu pensar que não é minha luz Mas a união com Deus No meio produz As vezes parece difícil entender Que restar é exemplo mesmo sem querer E por isso eu mesmo preciso morar Com Deus que domine E assim eu possa brilhar Senhor eu quero brilhar por Ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Fazer com que mesmo sem palavras Eu fale do teu amor Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for As vezes eu temo que vou fracassar Pois eu sei que errei e continuo a errar Essa minha luz parece extinguir Meu Deus me dá forças Senhor eu quero brilhar por Ti Senhor eu quero brilhar por Ti Senhor eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for Brilhar onde quer que for E quando minha luz parece vacilar É só brilhar É só brilhar É só brilhar aquela luz E a toda só brilhar Senhor eu quero brilhar por Ti Senhor eu quero brilhar por Ti Quando o mundo se apagar Eu quero brilhar Eu quero brilhar por Ti Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for Eu quero brilhar um pouco de brilhante que é que for Eu quero brilhar um pouco de brilhante que é que for